Fala meus super amigos, estou aqui na minha humilde fortaleza da solidão para trazer um super nível para vocês, referente ao Superman 1 sexto da Premium Toys baseado no seriado Superman & Lois, a Premium Toys como ela não tem os direitos do personagem eles fizeram considerando-se uma peça custom, ela vem nessa caixa, a figura vem nessa caixa parda, Premium Toys, The Saver, 1 sexto esquilo collectible, action figure, PM 9, PM 9, 107A seria a figura, nessa caixinha parda, e aqui tem o meninão, The Saver, como eu falei eles não tem direitos ou podem colocar Superman, então eles põem esses nomes fictícios, nomes relacionados à ação do personagem, o salvador, certo? eu estou muito ansioso para ver como ficou essa figura, como está a estrutura, afinal de contas é a primeira figura do Tyler Oatlin como Superman, da série Superman & Lois eu particularmente assisto a série, acompanho, a final da terceira temporada acabou, já foi renovada por uma quarta temporada, eu não sou muito fã do arco família, da estrutura de drama do arco familiar que tem a série, mas eu acabo assistindo porque é meu personagem favorito então eu vou, né, vou levando para mim e entertendo em relação ao que vem oferecendo, né a Warner, a DC, no que diz respeito ao Superman, mas a série animada, né, Minhas Aventuras como Superman, que está na HBO Max, sensacional, 4 episódios maravilhosos, uma série que realmente me ganhou, se você ainda não conhece, eu recomendo bom, sem mais delongas, vamos tirar este meninão aqui da caixa? Bora lá! Bom pessoal, já tirei a figura da caixa, já tirei os plastiquinhos também que envolvem a mesma, né, uma coisa que eu não gostei, é que a head, ela vem solta, a head, tá na foto aí, pra mostrar pra vocês a foto aí, a head, ela vem solta, então tipo, você paga um valor elevado numa figura, um sexto, com uma head solta, você que tem que encaixar, ele vem com plastiquinho, tudo mostrando que realmente tá tudo certinho, como tem que fazer, mas numa dessas, se você me encaixa errado, quebra o pino do pescoço, né, coloca de um jeito que a capa não fica aparecendo que tá entrando na região ali da escapla, do pescoço, eu não achei legal não, pô, manda a figura pronta, né, manda a figura pronta, não essa bagunça que tá aí, mas tá bom. Então, em relação a figura, eu achei bem legal, ela tá bem realista em relação ao uniforme do seriado, pra quem assiste o uniforme do Superman Lois sabe que ele é um azul meio opaco, meio apagado, né, a pessoa fala que tá aqui um uniforme sujo, e a capa eu não gostei muito, pelo tecido, achei ele um pouco áspero, mas no contexto geral a figura tá muito legal, eu gostei da head, lembra bem o Tyler, tem alguns, a costura é um pouco grosseira, até porque a roupa ela é emborrachada, tá, mas vamos lá, essa aqui é a base que vem, é uma basezinha simples, certo, somente com o símbolo do Superman azul, essa azul é do Superman, a vermelha é do Bizarro, tá, porque ele é um pack, você pode pegar tanto o Superman como o Bizarro, a plaquinha não tem nem o nome do personagem, como eu falei pra vocês, a empresa, ela não tem os direitos sobre o mesmo, então não colocou nem o Superman nada, tá, mas eu gostei dessa base, uma base bonita até, essa haste aqui eu achei legal também, uma hastezinha, né, bem reforçada, quadrada, bem legal, eu particularmente não uso as bases originais que vem nas figuras, eu sempre deixo guardadas e mando fazer personalizadas ao meu gosto, né, no caso eu já mandei fazer, olha aqui, ó, seriada aí, ó, Superman Lois, né, a logo, e já botei o nomezinho também na plaquetinha, ó, Superman, essa que eu vou tá usando, tá, ele vem com esse par de mão aberta, certo, par de mão aberta, e aqui vamos pra figura, olha aí, ó, a head do Tyler tá legal, não tá 100% personagem, né, o ator, mas tá bonito, eu gostei, sabe, a feição, a face, né, aquela barbinha meio rala que ela tem, que eu não suporto, eu não sei porque tem barba, certo, a cor dos olhos, a feição do nariz, né, a sobrancelha, tá, tá uma head bonita, tá uma head legal, o cinto realmente é um símbolo pequeno, ele não pega de um peito a uma ponta do peito a outra, né, porque no seriado ele é pequeno, o cinto tá igualzinho, o cinto do seriado, a bota no seriado, ela é toda enrugada, então eles fizeram essas camadas, que eu também achei que ficou legal, pra tentar dar aquele ar de bota enrugada do seriado em si, tá, a capa, ela é uma capa, como eu falei pra vocês, tecido meio grosso, meio áspero, eu não gostei, eu acho que poderia ser um outro tipo de tecido mais solto e mais firme, pesado, igual os hot toys, tá, eu não gostei, a figura ela é emborrachada, até tem um cheiro forte, certo, e ela é difícil de você dar uma mexida, pode ver que até enruga um pouco a articulação, porque realmente a roupa é emborrachada e é difícil de mexer, ó, é difícil de mexer, mas a anatomia você consegue ver, a anatomia é exaltada do abdômen, peitoral, bíceps, o Tyler não é muito musculosão, ele é mais definido, mas a figura em si é bem legal, aqui tem umas costuras um pouco na mão assim, um pouco grosseira, as costas, eu achei um pouco grosseira a costura, mas no geral a figura tá bacana, pra quem é fã do Superman como eu, eu acredito que é uma peça válida pra você tá colocando na coleção, eu adquiri e gostei, tá, vamos colocar aqui na basezinha que eu fiz um vídeo, vai ficar, aí ó, show de bola, bacana, muito top, é uma figura que eu recomendo pessoal, mas não é uma figura nota 10, tá, ela tá muito longe ainda de ser uma Hot Toys, de ser uma Inart, Inart, que hoje tá fazendo figuras até se não melhores que da Hot Toys, então a Primo Toys tá bacana, né, ela tá começando, tá tentando fazer figuras diferentes, figuras que nós não temos com as outras empresas, mas assim, recomendo, recomendo, é uma figura que eu daria uma nota 7,5 a 8, tá, me agradou, curti, sou fã do personagem, e esse vai tá agregando na coleção de forma magnífica, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, marquem as notificações, compartilhem, deixem o like, dá aqui aquela força e ir pra o canal, beleza? Até mais!